Fala galera, quem fala é o Cote, no vídeo de hoje a gente tá aqui com uma novidade monstruosa pra vocês Já virou o pedacinho dela né mano, vocês já viram mano, presta atenção Presta atenção, eu tô com a capa da migração bonitona galera na minha conta, full acesso e original E antes de tudo eu vou explicar tudo sobre essa capa, como eu recebi ela, como eu ativo ela e etc Presta atenção mano, tô dando Minecraft graça, literalmente o Cote que tá doido Tá dando Minecraft graça lá na Twitch, o link dela vai estar na Desk, como assim Cote? Você ganha pontos assistindo a live lá na Twitch, e com esses pontos você consegue comprar seu Minecraft e descommação loja Você pode comprar mine, pode comprar capa, pode comprar mouse, tem várias várias coisas lá Se você tiver dúvida lá, se realmente você recebe, entra no meu Discord, vai estar na Desk Pergunta pra galera se realmente recebe mine, porque mano, já entreguei mine pra mais de 500 pessoas Eu não preciso estar em live, eu posso estar em rerun, que que é rerun Cote? Rerun mano, basicamente eu vou deixar a live gravada passando pra vocês assistirem e formar pontos Desse jeito a gente consegue aumentar né, as pessoas que assistem o canal e tudo E vocês formam mais pontos pra comprar alguns produtos lá mano Basicamente você vai deixar seu PC ligado, seu celular ligado Muito simples e fácil, beleza galera? Quem quiser formar seus pontos, vai lá na Twitch mano, passa lá e não perde sua oportunidade Então eu vou voltar aqui e falar sobre a capa Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a ativar né mano, e vou falar algumas coisas pra vocês tomarem cuidado Então vamos lá né, pro vídeo Vai ser bem simples esse vídeo mesmo, mas vai ser bem da hora pra quem quer receber a capa Ah, outra coisa, antes de tudo Cote, como é que eu faço pra quem é essa capa? Clique no cards aqui mano, eu vou estar passando um vídeo de como migrar seu Minecraft É muito importante que você veja ele, porque se você não migrar seu Minecraft você não vai receber a capa Outra dúvida que a galera pergunta Cote, eu tenho uma conta da Microsoft, eu vou ter capa? Não, não vai ter capa Galera, você que comprou conta num site oficial, não vai ganhar essa capa Essa capa é só porque a gente tinha conta antiga da Mojang E que a gente ainda tem estoque lá na Pixel Se você quiser essa conta aqui com uma conta com capa da Minecon né Minecon Microsoft no caso Tipo uma capa da migração Você só vai ganhar essa capa da migração se você comprar na Pixel E é isso mano, tamo junto rapaziada, vamos lá Também dê essa conta lá na minha lojinha pra quem quiser, velho Então galera, tô aqui do meu área de trabalho mano Mas basicamente eu quero falar uma coisa pra vocês Verifique seu e-mail caso chegou alguma coisa lá Porque o meu não chegou infelizmente Vou chamar o Minecraft pra mostrar pra vocês de novo Mas o meu não chegou, então caso o seu não tenha chegado Faça isso que eu vou fazer Abra seu Minecraft Logue com a sua conta né Ó, no meu caso é uma conta Microsoft Tem que efetuar o login nela aqui com vocês né Pra vocês verem passo a passo E o Cótica mostra tudo aqui né galera Não esconde nada de vocês, sem corte, sem nada Beleza ó Aqui que a minha conta aqui mano Senha Cótica tudo, dois, três, quatro, cinco, seis Beleza Alano com a minha conta aqui Fechou galera ó Entrei aqui É, let's go né Basicamente eu tenho uma conta Microsoft Que eu migrei minha conta na Mojang Com a Microsoft Igual eu falei pra vocês terem o vídeo lá antes E ok Você vai vir aqui em skins mano Basicamente você vai ter sua skin aqui Vai ter skin de Steve e tudo Se não tiver sua skin mano Você vai clicar adicionar aqui, beleza E coloca sua skin E você vai clicar aqui em editar No caso Eu preciso excluir, duplicar Você vem em editar E aqui vai tá sua cava de migração Você é o Migrator né Você pode desativar sua cava também ó Aí a gente só fica com a cava do Optifine Se você tiver No meu caso Eu ativei a cava do Migrator E é o seguinte galera Na 1.17 atualiza na hora Quando você usa ela aqui mano E vai pro lunar Demora alguns minutos pra tá funcionando Ela talvez até horas tá Então não se preocupe Se não soubeu pra você na hora E se a gente for aqui no Google mano Também aparece um site oficial Pra quem acha que eu tô metendo um fake né mano Não sei Vou mostrar aqui no site oficial Eu realmente recebi minha cava de migração galera Eu achei essa cava muito linda mesmo E eu vou tá mano Vamos tá jogando Bad Wars com ela e tudo Vamos tá testando as habilidades da nova capa Mas é isso galera ó Aparece a cava da Optifine Mas Cody você perdeu essa cava da Optifine? Não perdi galera Eu somente desativei ela Então deixa eu ativar ela aqui pra vocês verem ó Essa aqui é outra capa Não tem nada a ver com a migração Essa capa que eu comprei É a cava da migração é de graça? É de graça Deixa eu ver se vai mostrar aqui pra vocês ó Não mostrou aqui Mas basicamente quando eu atualizar Eu vou mostrar as duas capas Porque sim é possível ter as duas capas aí mano De graça De graça não né A primeira de graça Que é a capa da migração Tá vendo que minha outra capa apareceu ali mano? Eu acho que ela se sobrepõe rapaziada E você tem que tomar muito cuidado com isso mano Porque minha capa sumiu tá ligado? E ó Eu vou até tentar ativá-la de novo Porque eu ativei a capa da Optifine Então velho Você tem que ver aí qual capa você vai deixar ativa Eu não sei se tem que desativar a Optifine ou não Mas tem que ficar muito atento beleza? Então é isso rapaziada Vamos lá pro vídeo de Bad Wars Então galera tamo aqui no Mushy cara Com a minha capinha da migração perfeita mano Que capa linda Sinceramente eu adorei Eu nunca tive uma capa da Minecon né Pra quem não sabe Essa capa da migração é como se fosse uma Minecon E eu nunca tive porque é caro né Você teria que ir nos eventos que são lá nos Estados Unidos Eu acredito que poucos brasileiros já foram nesses eventos E ganharam essas capas né Eu nunca tive essa oportunidade Então mano sempre foi um sonho meu ter E agora tem uma coisa que tipo é uma Minecon Porém não é aquelas Minecons Mas sim uma Minecon que é uma Minecon da migração né Digamos Porque basicamente funciona sem mods Funciona como se fosse uma Minecon normalzinha Beleza galera? Tomamos o cara e matamos ele Safe Esse pulo do gato aqui Nossa senhora O cara foi amassado hein mano O cara foi amassado rapaz Dá aulas no chat aí mano Esse vídeo vai estar saindo estreia galera Se não é uma live tá É um vídeo gravado Que eu gravei, editei, etc E mano Se você quiser mandar donation aqui no vídeo mesmo Só pra estar me ajudando também pode tá Não tem problema Tem opção de donation também Se você quiser ele tá me ajudando E é isso velho Eu não sei se a gente faz essa ponte aqui Que eu tô feliz de fazer a ponte na diagonal Cara Não sei você Eu tenho que fazer essa ponte feia ali E fazer a ponte na diagonal Que é chatona O cara do branco já tá aqui Deixa esses diamantes aqui né Agora vai ter que fazer a ponte na diagonal né mano Aí errei a ponte Essa ponte minha é horrível mano Sinceramente Você sabe fazer essa ponte aí Eu acho que é um corajoso Essa ponte é muito chata Galera Outra coisa Lembre-se do que eu falei Cara Essa capa Ela vem desativada Você tem que ativar ela Entendeu Você aí talvez já até recebeu sua capa Cote Mas eu nem migrei Minha Minecraft Daí não mano Daí você não vai receber sua capa não Você tem que migrar primeiro Ah Cote Não tem como eu migrar mano Eu esqueci minha senha do e-mail Cara Não tem como eu te ajudar Tá ligado Eu sinceramente não sei o que te ajudar Se alguém sabe aí Fala no chat Se alguém conseguir resolver Porque eu não sei te ajudar Tá ligado Recomendo que você compre outra Talvez na pixel Ou que você farme pontos Na live Pra conseguir Comprar Nossa Oxi O bagulho escorregou tio Que Vocês viram isso mano Meu diamante escorregou ali mano Parece um sabão Tá me zoando né Mas Craft bugs mano Não entendi Foi nada Não sabia que item escorregava não galera Vocês sabiam Ih velho Não entendi nada Olha essa partida aqui logo Easy zona Ah Cote Que textura que é essa Nossa tem certeza que vão me perguntar Cara já fiz um vídeo lá no meu canal galera Ontem né Foi uma textura aí Especial de 20k Pra quem quiser né Já ficou linda Foi um inscrito meu que fez Até combina com a capinha aqui da migração Na verdade galera Eu combino com a capa da migração Vamos falar Minha skinzinha vermelha Minha textura vermelha aqui também Cara Eu tô combinando com a capa da migração hein Quem quiser usar a minha skin aí Fica à vontade Meu name MC vai tá na desk Pra quem quiser baixar a minha skin Na verdade no meu último vídeo Eu também deixei da luz da minha skin Pra quem quiser Ou você pode ir lá no name MC E catar ela mano Então tá bem da hora mesmo Muito fácil Você estar Dando minhas skins né mano Tá O amarelo tá bem pertinho né Olha tem até cama aqui já cara Eu não quero gastar Minha bola de fogo aqui Tá bem Vamos fazer god bridge aqui galera Sai god bridge Sai Ó Ó rapaziada Ó God bridge em breves mano Em breves novidades de god bridge Beleza Tá beleza Vamos comprar uma maçã dourada aqui Eu queria mais uma bola de fogo né mano Mas vamos comprar machadinho Não dá nada Ah perdi minha cama F total F total Mas não dá nada né mano Pra que cama se você tem os braços né Com os seus braços Cóticas Nós temos os braços fortes mano Vai matar esses caras tudo Confia Confia que essa partida tá ganha Se eu falei que tá ganha Tá ganha Beleza Ó o cara vem aqui ó Juninho Tomar logo o crítico Juninho Nem vê o de onde tomou Cara que isso mano Não acho que esse cara veio Vindo nada mano Beleza Então vamos ralar daqui cara Eu queria uma bola de fogo reserva Vamos indicar Então uma só falta O victor Victor mano Victor Tá beleza Ele tá bem próximo aqui ó Dá uma bola de fogo aqui Ok Nossa Não saiu o clutch velho Não saiu Mas quem sabe da próxima vez né Tá ok Começa a bola de fogo né Começa a maçã Vim aqui Mec Já logo aproveitar essa pontezinha dele A gente se mata Mas tudo sob controle Esse aqui embaixo ó Nossa A gente se mata novamente Pode ficar riscado nessa partida Nem um pouco né mano Tá Eu preciso de maçã dourada Que eu vi que as minhas acabaram Então vamos comprar uma proteçãozinha aqui né Mec Colocar isso aqui Apesar que eu não vou voltar pra minha ilha Até comprar mais uma bola de fogo Mec galera Tamo pronto O que mais que eu compro Mano Comprar umas TNT aqui Só de brincadeira Vai que elas sejam úteis né Cadê o victor mano Eu acho que caiu no void Não caiu não né Victor Não 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 sei porque Eu tinha visto alguém caindo no void Ô cara Tá só um cara vivo velho Não é possível em PVP mano Ele deve tá cara Vem PVP Vamos ver se mandando assim ele vem mano Ok A animaçãozinha aqui já Eu dou um pré gap Tô sentindo que ele tá aqui perto velho Não sei porquê mano Ah velho O cara não vai ficar se escondendo o tempo todo né Mano ele poderia fazer uma coisa Que aí sim eu ia perder a partida galera Que é você se esconder E esperar eu chegar É sacanagem? Muita sacanagem fazer isso Mas eu perco né mano Fazer o que? Eu não tenho olho na nuca né mano Vamos correr atrás desse cara Mano não é possível que eu tenho que comprar uma bússola pra achar esse cara Achei ele Ok Vamos atrás dele mano Não dá nada Vamos atrás dele Beleza Victor não corra de mim meu mano Por que você tá correndo de mim? Tá com medo mano Ah eu podia ter sido na escada Trolei Ele tá lá no meio galera Só matar ele mano Easy Easy Vou tirar um PVP com ele Eu vou me dar uma bola de fogo na cara Avistei ele Avistei ele Bora Victor Bora Victor PVPzão mano Salve Victor E aí mano De boa Não não Ele vai matar Ah mano Fui brincar com o cara Quase que eu morri Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado da minha capinha aí Da instalação e de tudo Beleza? Então é isso Deixa o like aí Se inscreve no canal E vai ter live 5 horas Falou